Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. Estamos aqui no PBE, que é o servidor de testes do League of Legends, e estamos testando as novas skins Projeto, esse novo set incrível, que vai estar trazendo um kit muito popular de novas skins para personagens do League of Legends. Estamos aqui com o nosso expert em League of Legends, Brigitte, como você está? Eu estou bem, expert é uma palavra muito forte. Ainda mais com a nova atualização das runas, expert é uma coisa que ninguém mais é, né? Estamos aqui no PBE, ele está aqui como Catarina, projeto para ser a nossa cobaia de testes, e agora a gente vai testar a nova skin da Vayne Projeto. Essa daqui que vai ser a skin principal desse novo set de skins Projeto, ele que vai estar provavelmente custando 1.800, não é não, Brigitte? É, acredito que pela toda a diferenciação da skin, pelo set de falas diferenciada dentro do percurso todo que estão desenvolvendo em cima da Vayne, ela vai custar 1.820, e se bobear, pode ser que chegue aos 3.250 aí. Caraca, aí vai ferrar tudo. Espero que 1.820 seja o número, cara. Esperamos que sim, né? Porque acho que não vai ser 3k não, acho que é muita coisa, por mais uma skin dessas que está no patamar do Mastery Projeto e patamar da Pulsefire e Caitlyn. Ali é o barãozinho. Bem, a gente começa com o Ctrl 1 dela, que é basicamente ela buscando a moto dela, eu não sei se vocês perceberam no Recall, o Recall dela é ela andando de moto, olha só que fantástico. Ela puxa a bike futurista dela e vai pra baixo. É interessante a quantidade de referência que a skin Projeto tem colocado com relação a alguns filmes futuristas, né? Não vamos citar nomes porque não precisa, né? Essa moto muito brilhante. Aham. Quem te lembra? É do tipo... Eu te garanto que Matrix não é. Imagina. Fora isso, a gente tem o Ctrl 2 dela, que é essa... Esse é o som da inevitabilidade. Esse som da inevitabilidade. Essa é a... O talent dela. A dança dela é este movimento. Isso daqui é o quê? É freestyle? É... Break, né? Breakdancing. Perfeito. Ela faz um break. Breakdancing. Com direito a brilho no chão, cara. Interessante. Acho legal. Interessante. Achei uma animação bem ruim, na verdade. É... Nossa! É que ela perde pra animação do Projeto Ash, que tem luz. Ela tem uma iluminação própria. É, cara. Assim, não dá pra comparar, porque pode ser que pela falta de padrão, assim, nas skins, não dá pra gente falar qual vai ser o preço, né? Porque a Projeto Ash, salvo engano, é R$1.350, né? Aham. Então, pode ser que essa também acabe sendo um pouco mais barata. Mas tem muita fala diferenciada, o que eu duvido que vai deixar ela tão barata. Bem, fora isso, a gente também vê que, além da movimentação das animações, as habilidades e os ataques mudaram. Então, olha só. A gente vê aqui os novos ataques padrões da Vayne Projeto. Olha só. Ela faz essa animação legal com a flecha. Olha só. Bem no estilo que a gente podia esperar do Lucien, da Ash. A gente também pode ver a nova marcação do W, da passiva da Vayne. Olha só como isso fica. Isso, eu posso falar que ficou legal pra caramba. Essa marcação mais... É... Chamativa. Ficou bem mais bacana. Eu achei muito mais bonita. Acho legal que no nível 2, da segunda marcação, a gente já tem ali uma lista de dados do alvo. Muito legal. A gente também vê o novo Q da Vayne. Ficou uma animação bem legal, né? A gente vê vários detalhes. Acho que você poderia comer uma goiaba. Opa, vamos ali pegar uma goiaba. Acho que a goiaba vai te fazer bem. Acho que essa goiaba vai funcionar bem pra mim. Pera aí. É, não resolveu muita coisa. Mas tamo aí, né? Essa goiaba não tava estragada. É, tá. Volta aqui, vai. Vamos terminar de mostrar. Só pra matar... A skin. Eu tava mostrando a aronguejo pra não ter que mostrar em você. Podia ter usado pelo menos o E, então, né? Falando em E, vamos testar o novo E do projeto Vania. É bem simplório, é bem o que a gente espera mesmo de um projeto mesmo. Não tem tanta modificação. Acho que o que mais muda no kit dela, em geral, básico, seria de fato o W, né? O W é a mudança mais pesada que a gente vê nesse kit, né? Eu achei bonito também a mudança na Ultimate dela. Agora, provavelmente, se você parar de andar... Falando em Ultimate, vem aqui. Pegue mais goiaba, que você precisa de goiaba. Você precisa se alimentar. Comer, comer é o melhor para não morrer. Toma. Já tô vendo, né? Aí. Beleza. Então, ó. Vamos testar agora a Suprema do projeto Vania. Pra vocês verem que fantástico que ficou. Olha só que legal. Ele abre um HUD meio que Halo do Master Chief. E ela puxa esse novo arco. Tá simplesmente incrível. No caso, eu teria que matar ela pra ficar mais legal. Mas dá pra perceber que fica chamativo, né? Fica bem chamativo, na real. É, foi diferente, né? O que eles planejaram em cima da Projeto Vania. E é claro que ficou uma skin digna dentro. Até mesmo a animação de morte dela é bacana. Então... Vamos ver como é que é. Vem a Projeto Catrina. Na verdade, ficou bem simplória. Eu acho que, se eu não me engano, o PB ainda não tem a nova animação real da Vania. Porque, se eu não me engano, essa é a animação padrão. Se eu não me engano, essa é a animação padrão. Pra uma skin projeto, ela tem que manter um pouquinho a padrão, mas também achei estranho. Pode ser que não tenha desenvolvido ainda. Exatamente. Eu acho que ainda não foi desenvolvido. E em breve a gente vai ver como ficou... Porque, por exemplo, a Splash Art não tem ainda, né? A gente ainda tem Splash Art padrão, por exemplo, na tela de carregamento. Então, provavelmente, muito provavelmente, a gente ainda vai ter uma nova animação de morte pro Projeto Vane. Enquanto isso, a gente fica trabalhando com essa daí, né? Que a gente tem. Então, vamos esperar, né? Aguardar o próximo movimento da Rito dentro do PBE. E vamos esperar que essa animação não seja a final. Fora isso, vale lembrar também que, provavelmente, as novas skins Projeto vão chegar no dia 22, pelo trailer que a gente viu lá no site da Rito do Japão. É dia 22 desse mês que chega o novo Projeto. E, provavelmente, junto com a nova skin Projeto, também vai vir um novo modo de jogo sobrecarga. Que a gente também vai desbobear, trazer uma gameplay aqui pra vocês verem como que ficou. Tá bem legal. Eu acho que é um modo de jogo digno pra trazer essas novas skins Projeto. Que nem a gente viu com a Ari, né? Com as Guardiões Estelares. Então, ó. Eu vou finalizar aqui mostrando mais uma vez a Suprema do Projeto Vania. Olha só, como fica legal o HUD e como fica legal as animações dela. Acho legal que ela mostra um LED de busca no melhor estilo Projeto Ash no rosto dela. Ela mostra aquela tela, aquele visor na frente dela. Então, acho que ficou uma skin muito legal. Ô, Brigitte, qual que é a sua... Aprovado? Qual seria a nota que você daria pra esse Projeto Vania? Eu vou pro lado um pouco mais pessoal, né? Eu não acho a série Projeto uma das melhores séries da Rito. Mas, cara, acredito que dá pra colocar aí uma pontuação boa até pra skin. Em 8 de 10 seria uma pontuação legal. Correta e justa pra skin. Só vamos esperar o preço agora e aguardar por melhorias na finalização. Na ideia da... Na ideia de... Vamos ver então como... Vamos ver então como a Rito vai botar o preço dessa skin. Bem, pessoal, é basicamente isso. Essa é a nova skin do Projeto Vania. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente já deu as nossas ideias iniciais do que a gente pode esperar dessa skin. E... Tô fugindo aqui da Katrina. E aí a gente traz mais vídeos do PBE do LOL dependendo do feedback de vocês. Então, se vocês se interessarem por esse lado do Liga das Regendas, é só deixar aí nos comentários que a gente traz mais desse conteúdo aqui, beleza? Perdão? Deixa o like aí também, pô. É, deixa aquele like padrãozão, central. Beleza? Galera, aqui foi o Lion e o Brigitte. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela sua atenção. E até mais. Valeu, galera. Falou!